HostCast, o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. HostCast. Apresentação, Cauê Linden e Gustavo Guarabara. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do HostCast. O meu nome é Gustavo Guarabara. O meu nome é Cauê Linden. O meu é o Elisane Monteiro. E o que a gente veio falar nesse episódio, Cauê? A gente veio falar aqui que pra quem é prego, toda ferramenta é martelo. É assim? Eu adoro essa frase, cara. É assim, a frase? Tem uma galera que é isso, decidiu uma ferramenta. Porque assim, a gente vai falar sobre ferramentas do marketing digital. Porque a gente estuda muito o marketing digital. A gente fala, olha, marketing digital tem tal estratégia, tal estratégia, tal estratégia. A gente vê todas as estratégias do marketing digital. E a gente esquece que existem ferramentas pra nos ajudar com isso. E aí, assim, pra quem é martelo, todo parafuso é prego. Alguma coisa parecida com isso. A gente sempre erra. Você já percebeu que a gente... Eu vou acertar, a gente vai acertar. Na abertura. Mas deixa aí, mas deixa aí. Fiquem ligados aí. Assim, às vezes, a gente tem uma forma de fazer sem as ferramentas. Mas se tiver a ferramenta certa pra fazer aquele negócio, melhorar muito a tua vida. É exatamente isso, né? Então, o que a gente vai falar aqui é enumerar algumas, que a gente tá lembrando aqui, aos poucos, na gravação. E falar quais são, pra que serve cada uma delas. Se você tem alguma ferramenta, já vou te convidar aqui. Se você tem... Pô, se vocês falaram da ferramenta, por exemplo, a gente vai falar sobre o Maltic. Vocês falaram sobre o Maltic, mas vocês não falaram sobre a ferramenta Y, que eu também gosto pra caramba. Coloca nos comentários pra gente gerar essa discussão legal. Pode ser que a gente faça a segunda parte desse episódio. Beleza? Achei, achei aqui, ó. A frase do pensador, hein? Abraham Moslow. Moslow é um dos maiores mestres da gestão, né? Administrativa. Isso. A frase é o seguinte, para quem só sabe usar martelo, todo problema é prégua. Exatamente. Assim, eu não sei, a gente achou no Google. Então, pode ser que nem o Abraham Moslow falou isso. Mas, enfim, essa frase... O Google falou, tá falado pro resto da vida. Tá na internet, é verdade. Cara, essa frase é sensacional. Porque, assim, tipo, o cara decide que... Ah, não, o martelo é a melhor coisa do mundo. Assim, levando pra minha área de programação, o cara decide que a melhor linguagem do mundo é Java. Então, ele vai fazer tudo em Java. Só que o Java atende pra certas coisas e pra outras não. O Python atende pra umas coisas e pra outras não. O PHP... Ah, não, o PHP é ótimo pra fazer site. Aí o cara vai, não, vou fazer um sistema de controle de caixa eletrônico com PHP. Aí o negócio fica mais complicado. Quando eu comecei, cara, na área de TI de informática, eu tinha um... O cara que trabalhava na gestão do meu pai, que era tipo meu mestre, né? Meu mestre, digamos assim. É... E ele falava assim, que não existe profissional bom. Existe profissional com a ferramenta certa. Exatamente. Que ele falava assim, ah, você vai tentar passar um fio numa parede. Se tu não tiver um passafio, meu querido, tu pode ser o maior eletricista do mundo. Pode vir o cara mais tosco do mundo, vai passar o fio, passar fio assim, tu, 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 tu. E vai passar, né? É verdade. Então, realmente, se você tiver com a ferramenta errada, ou for um corredor com o tênis errado... Exatamente. É, então tem muita... É isso. E a gente vai tentar mostrar o maior número de ferramentas pra dar dica, talvez... E tem alguns mitos que envolvem essas ferramentas, né? Exatamente. E ela também não serve pra tudo. Ela serve praquilo que ela é importante. Exatamente. Então a gente vai ver tudo isso logo após a mensagem dos nossos patrocinadores. Oi, eu sou o patrocinador. A gente tem que montar a voz pra cá. A gente é o mesmo. Ô, Gustavo. A chapa do chapeuzinho é vermelho. Como é que é esse negócio? O podcast é da Hostnet? A Hostnet mesmo patrocina, é isso? É isso aí. É isso aí. É assim que funciona. E o que a gente veio falar dessa vez aqui? Então, vou dizer o seguinte. A gente vai falar de ferramentas hoje, né, Guanabara? E a Hostnet já trabalha há muito tempo, né? No marketing digital. Isso envolveu um negócio da Hostnet, né? E a Hostnet já tem muitas ferramentas bacanas. Inclusive, tem um e-book. A gente vai botar o link por aqui, que é o e-book Ferramentas Livres para Alavancar Seu Negócio na Internet. Que são ferramentas open source, dentro da cultura da Hostnet, que a gente oferece suporte, instalador de aplicativos. Então, se você tá ouvindo o podcast agora, baixa o e-book. Além de baixar o e-book, se você precisar de um profissional, uma pessoa capacitada para poder te ajudar no teu projeto de internet, te indicar a ferramenta certa. Exatamente. Porque também, como a gente falou aqui, né, o bom profissional, ele vai saber indicar a ferramenta certa para o seu negócio. Vai te ensinar a usar. Nem todas as ferramentas vai... Algumas são mais simples, outras são mais complexas. Então, você vai ter que... Um bom profissional vai te ajudar a isso. Então, você pode ir lá no site da Hostnet. Lá no topo tem um botãozinho. Unidades regionais. São franquias da Hostnet, né? Como você sabe, a Hostnet aí está passando o processo de expansão. A gente está investindo muito ultimamente em estar presente em várias cidades, né? Então, a gente já tem hoje aí uma gama de mais de um momento, que estão 14, mas quando você estiver ouvindo esse podcast, já tem mais. Provavelmente já passou de 70. E se você quiser trabalhar com as ferramentas da Hostnet, se envolver com a nossa metodologia, entender o nosso modelo de negócio, vestir a camisa da Hostnet, quem sabe gravar um podcast com a gente, conhecer bem o nosso... A gente tem um programa de franquia, né? A Hostnet, ela hoje, ela tem abraçado empreendedores que estão com essa mesma causa que a gente, que é de trabalhar com marca digital, gerar negócio pela internet, trabalhar de uma forma bacana, que é uma experiência da Hostnet. Vai no botãozinho, seja uma franquia da Hostnet. Aí você vai participar do treinamento comigo, com Guanabara, com Ramiro, com Fandane. Você já vai falar no Skype. Na primeira semana, você já vai falar no Skype com o Cauê. Vamos trocar ideia, vamos avançar e vamos trabalhar junto. Exatamente. O negócio da Hostnet é esse. Pode ser que um cara, tipo, esteja agora, falou assim, mas olhou e falou assim, peraí, mas não tem humanidade regional perto de mim. Você pode ser. Pode. Vou passar por um processo de seleção e a gente vai conversar. Bom, existe essa possibilidade. Então vem com a gente. Beleza? Então vamos para o assunto para falar sobre as ferramentas. Muitas dessas ferramentas os franqueados vão utilizar com vocês, com os nossos clientes. E a gente vai apresentar elas aqui a partir de agora. Eu quero começar puxando um assunto aqui que eu tenho certeza que o Cauê tem uma ótima resposta para isso. O Cauê falou logo no início, na apresentação. Ele falou assim, a Hostnet sempre foi uma empresa de usar muito ferramenta, de apoiar ferramentas, de descobrir ferramentas novas. E o mais legal é que a Hostnet sempre foi muito focada no uso de ferramentas grátis, que é, além de grátis, livres. Isso, isso que eu te corrigi, né? Só tem livre. Exatamente. Porque assim, o software está ali, ele está paradão para um monte de gente usar. Tem gente que não está usando porque não teve a oportunidade. A Hostnet sempre deu aquela arrumada na casa, instalou a ferramenta certa sem dar muito trabalho para o usuário. Então assim, e tudo começa numa ferramenta que eu me apaixonei logo no início, foi um dos motivos de eu ter vindo para a Hostnet, que é o WordPress. É uma ferramenta assim, sensacional para a criação de sites e que às vezes passa por alguns preconceitos. Eu queria começar levantando isso daí. O que você acha, Caminho? Vamos lá. O WordPress está longe de ser uma ferramenta nova, né? Na minha opinião, ela é uma ferramenta assim que mudou... Quase da terceira idade. É. Ela mudou a forma... Quando eu comecei a criar site, o WordPress não existia e eu vi o WordPress nascendo do zero, né? Sim. A gente teve a oportunidade de gravar com o criador do WordPress. Com o Neto Mano, é. Eu vou botar um link aqui. Isso aí. Para quem quiser escutar a gravação que a gente fez com ele no WordCamp. O WordPress, assim, eu lembro claramente que antes do WordPress existiam várias ferramentas de criação de sites. A maioria é a proprietária. Sim. E depois que o WordPress ele se consolidou, foi todo mundo migrando, né? Hoje você vê os grandes portais que são desenvolvidos em... Sim, vários cases. Não me engano tem a pesquisa que diz o seguinte, a cada três sites hoje desenvolvidos, que estou começando agora, dois são feitos em WordPress. É. Então ela se consolidou com uma ferramenta e muita gente fala ah, mas por que aconteceu isso? Principalmente pelo fato de ela ser software livre e ela ter a possibilidade de você criar plugins, criar outras ferramentas que agregam recursos ao WordPress. A gente está vivendo hoje um cara que criou um plugin e tem gente ganhando dinheiro desenvolvendo plugins para esse plugin. É, o cara criou um plugin de tema e alguém desenvolve ferramentas para o tema. Então, na verdade, o que o WordPress conseguiu ele não foi só um software. Não. Ele criou um ecossistema que ele permite que desenvolvedores façam exatamente uma determinada função, designers desenvolvam o template. Então você tem ali diversos profissionais de segmentos diferentes desenvolvendo aplicativos por isso. E acaba gerando muito preconceito. E que redatores possam trabalhar nele sem dificuldade, na parte de edição de texto, sem mexer em código. E isso acaba gerando preconceito, né? Como você estava falando antes. Preconceito, aí eu vou dizer o seguinte, as pessoas, primeiro, em geral, elas são muito avessas a mudanças. As pessoas não querem mudar, então as pessoas começam a fazer de um jeito e daí desenvolvem uma fórmula do seu próprio jeito. Na Hostnet, a gente desenvolveu o site todo em HTML puro, envolvendo recursos de PHP. No começo, o Ramiro desenvolveu o site para eu atualizar, eu tinha que falar com o Ramiro, né? E depois veio a ferramenta de geração de conteúdo. Hoje, por exemplo, o marketing da Hostnet gerencia todo o site sem nenhum desenvolvedor do dev, sem front-end, alguém conhece bem de WordPress, a gente conhece bem de WordPress. Mas eu acho que o preconceito principal, ele vem em cima de alguns pontos. Algumas pessoas que já desenvolviam sites e que não conseguiram estudar ou não tiveram interesse e achar que, olha, eu prefiro fazer tudo do zero. E daí, ele embute o mito que é o seguinte, ah, eu quero personalizar do meu jeito. o fato é que o WordPress, você também pode personalizar do seu jeito. É só estudar um pouquinho. ah, mas o WordPress, ele tem vírus. Assim, o fato é que o WordPress, ele precisa de atualizações. Ele não é uma ferramenta que você vai botar lá e esquecer. Todo software, hoje, o teu celular, hoje, hoje, esse conceito de atualização de software, ele já está um pouco mais embutido. Porque o teu celular, chega um momento que ele diz, olha, eu tenho que atualizar. A tua televisão, você diz, olha, tem que atualizar o software. O teu Windows, hoje, ele nem te pergunta mais. É. Ele diz, estou atualizando e dane-se você, né? Não, e é engraçado que esse cara que diz que, ah, não, eu não vou usar o WordPress, que o WordPress pode ser invadido. Se o WordPress, ele tem falhas e essas falhas acontecem, como todo software acontece, tem uma comunidade gigante trabalhando para evitar que essa falha continue a acontecer. Aí, o cara fala assim, não, mas se eu fizer a minha solução, não vai ter invasão. Não vai ter invasão até o seu site ficar mega famoso. E se você der o azar dele ficar mega famoso, os caras vão abrir uma brecha no teu software, vão entrar e a única pessoa que vai poder corrigir é você. É, acho que assim, o grande ponto do WordPress é porque é o seguinte, como ele tem muitos desenvolvedores, cada um desenvolvendo seus aplicativos, né? Sim. Eles estão, é uma vanguarda de tecnologia ali que estão, assim, por exemplo, surgiu uma tecnologia nova, eu não vou entrar muito especificamente nela, mas, por exemplo, a MP, né? É uma tecnologia que está se desenvolvendo aí para o mobile, né? Amplificate Mobile Pages, Accelerate Mobile Pages, perdão, a tecnologia surge, alguém já cria um plugin e daí pode integrar essa tecnologia no teu site de uma forma rápida. Ah, o SSL, aí alguém faz um plugin que já configura, se você tiver, o teu servidor SSL, para forçar o teu site para usar SSL. Sim. SEO, que a gente falou no último podcast, existem vários plugins que ajudam você, desde a produção do conteúdo, dizendo, ó, você deveria usar tais títulos, se você deveria relacionar esse post a tais links, ou você deveria usar uma descrição assim, então, quando você usa o WordPress, você está tirando proveito de um monte de projetos paralelos. Que de anos. E se você fosse desenvolver da... Aí, por exemplo, surgiu o AMP, como é que eu implemento num site que não usa Google? Estuda. Vai ter que implementar tudo do zero. Estuda. Ah, agora surgiu uma técnica nova de SEO, que é um plugin, por exemplo, plugins de cache. O WordPress tem vários, permite você acelerar o site do seu site, processar. Então, o WordPress, ele acabou se tornando um grande framework para a criação de projetos online. Então, hoje você tem templates de criação de curso, você... Loja online. Quase todas as ferramentas que depois a gente vai citar. Guia de cidades. Enfim. Curso à distância. Isso. Quase tudo. Depois, aqui ao longo desse programa, a gente vai falar outras ferramentas que não estão complexas como o WordPress, que na verdade se integram no WordPress através de plugins, né? Então, o WordPress, quem fala hoje, ah, eu não produzo o WordPress porque é inseguro, está mal orientado. É fato. Eu não tenho o que dizer, ah, o cara... Mas dá para fazer site, lógico que dá. Dá para você fazer. Dá para fazer uma bola que não é redonda, né? Dá para fazer um combustível de má qualidade, você consegue. Mas o fato é o seguinte, que o WordPress, ele vai te proporcionar estar conectado com o que existe mais novo, né? Poder oferecer recursos ao seu cliente. Atualização rápida. E ter benefícios de toda uma comunidade, né? Então, a principal ferramenta hoje, na minha opinião, para quem está na web, para mim é o WordPress. Hoje todos os sites estão na internet e o WordPress. Eu julgaria, eu posso estar errado, mas eu acho que o WordPress está na lista dos maiores softwares livres do mundo. É muito possível. Linux, que é o... Quando ele fala de marketing digital, eu falo assim, basicamente, está tudo em volta do WordPress. Você não vai vir nenhum papo aí do marketing digital que não esteja usando o WordPress. Que chegue para você e fale assim, não, não, não usa. O WordPress, ele é todo organizado semanticamente para fazer sentido. Talvez o cara tenha tido uma experiência, sei lá, com um tema errado, com um tema ruim. Ou com um profissional ruim. É. Um profissional, por exemplo, na minha opinião, o profissional hoje que cria um site e como se fosse um pacote fechado, tipo, eu te entreguei o site e acabou a nossa lança da minha, está te vendendo uma experiência ruim. Sim. Porque o WordPress, ele precisa de atualização, as tecnologias estão sempre mudando. Então, a forma certa hoje, na minha opinião, de vender um site é você vender um site com um contrato de manutenção. Para quê? Para você assistir aquele cliente, ter certeza que ele está usando, atualizar, oferecer novos recursos dentro do WordPress. Então... A gente pode até fazer a analogia com um carro, né? Você compra um carro, você precisa fazer a manutenção do seu carro. Sim. É, trocar pneu. Existem acessórios que você pode, ou acessor de ré, ou segura essa cadeirinha para criança. Então, tem várias variações, mas, ah, mas eu prefiro andar de cavalo. Ah, você pode andar de cavalo. É mais ou menos a teoria. Você vai andar de cavalo, mas chega muito mais devagar, né? O cavalo pode ter que dar umas paradas, né? Você tem um site, essa eu gostei, vou usar agora, você tem um site, que não seja o WordPress, você não está andando de site, você está andando de cavalo. Nasce aqui. A melhor descrição. Isso é fato, cara. Assim, desde que eu comecei a ter sites, meu primeiro site não era o WordPress, meu primeiro site, ele só dava videoaula para as pessoas e foi aquele que eu não estava nem na Hostnet e foi, eu fui expulso, acho que eu já contei essa história aqui. Foi o único site em HTML que eu fiz. E na aula de HTML, eu não fiz um site, eu fiz um exemplo. Fora isso, todos os meus sites são WordPress. É muito engraçado que às vezes, as pessoas estão na internet e falam assim, ah, eu descobri, o curso em vídeo não é um site, ele usa o WordPress e um plugin chamado WPLMS. Tá, exatamente. E, mas não foi você que fez um site? Não. Claro que foi. Não, você faz, só que você tem que personalizar, você tem que fazer o conteúdo, né, você tem que fazer, dar o teu toque ao site. Exatamente. mas o fato de você usar tecnologias que já estão consolidadas. Não te desmerecem nada. Não te desmerecem nada. É usar a ferramenta certa. Exatamente. É aquela história que a gente estava falando aqui. Assim, no mundo da programação, é o tal do programador que programa na linguagem X sem usar nada, não, eu uso só linha de comando. Provavelmente ele é muito mais lento, ele é muito mais arcaico, ele não usa validações, ele não usa então... Exatamente. Ele não tem o framework de teste do software dele, porque ele não usa nada, ele só usa ele, ele se basta, ele é lindo. Eu não acho que assim, de noite ele se beija. Todo mundo que um dia chega e fala, ah, mas o WordPress não presta, cala a boca. Fala besteira, não tapa na cara. É aquele meme do Batman e do Robin, né? É, exato. Cala a boca, ó, pá! É, a pessoa que está te falando isso, ela está mal orientada, ela, ah, pode ser que se use uma ferramenta melhor com o WordPress? Tomara, tomara. Tomara, se a gente, alguém, por favor, alguém faça, porque eu vou usar. Exatamente. Aqui não tem ninguém com cabeçadura, a gente não ganha nada para usar o WordPress, a gente defende. A gente usa porque a gente confia. A gente ganha usando. Se um dia sair uma melhor... A gente não está pagando nada para a gente falar bem do WordPress, pelo contrário. É verdade. A gente paga para a gente desenvolver o WordPress. Exatamente. Então, essa é uma ferramenta, assim, de marketing digital, que deveria estar na trilha de quem está começando a internet, ou talvez a maioria das pessoas não. Estude. Estude como o WordPress funciona, porque também não tem uma forma, única. Tipo, cada framework é uma coisa. O WordPress tem o core dele, tem o núcleo dele. Entenda bem esse núcleo, mas aí decide, por exemplo, um framework que você goste ou que você saiba que é muito personalizável, estuda ele ao fundo também. Isso. Porque a gente começou a ter essa vertente de tem o WordPress, um plugin para o WordPress e um plugin desse plugin. Pode ser que você crie um plugin do plugin de um plugin do WordPress. Então, isso vai adicionando camadas interessantes para o seu software, camadas que incluem segurança. E assim, não entra nessa não, mas o WordPress pode sofrer invasão. O seu site que você está criando do zero também pode. Só que o cara não vai querer invadir porque o seu site não é famoso, ele não tem interesse. O dia que ele tiver interesse, a sua ferramenta, com certeza, também vai estar insegura. E aí você não vai ter um grupo de programadores te ajudando, vai ser só você, o bonzão da programação. recentemente, os hackers sequestrando os dados das pessoas. Sim, demais. Então, assim, ninguém está livre disso na internet. Ah, mas tem gente que acha que está, cara. É, o ser humano é. É disso. E para não ficar, falarem que falamos só de WordPress. Quem levanta aí outra ferramenta? Então, eu vou levantar outra, já que eu sugeri esse podcast, assim. Eu quero falar agora de temas distintos, para a gente não ficar sempre no mesmo ponto, né? E de recursos novos. Assim, eu vou deixar a cereja do bolo para o final. Já sei até qual é. A ferramenta do ano, na minha opinião, a partir de agora, Guanabara, todo ano a gente vai gravar um podcast no final do ano dizendo sobre a ferramenta do ano. Certeza. E eu vou falar em todos eles que você virou o nome principal do Brasil dessa ferramenta. Não. Vamos lá. Um recurso que quem está escutando talvez já tenha visto, mas que ainda não está popularizando, eu gosto de falar desses recursos antes dele ficar super popular, né? Porque é a melhor hora de pegar. Não sei se vocês já perceberam, mas hoje tem alguns sites que você entra e ele fala assim, você permite receber notificações desse site? Sim. Que são notificações do tipo web push, né? Que são alertas que aparecem que você não precisa estar no site, você precisa dar permissão para ele. Então, alertas do navegador. Sim. E hoje tem para o Safari, tem para o Firefox, tem para o Chrome e para o coitado da Explorer. Para o parecido do Edge. Não tem. O Edge não tem push. Não tem. Que maravilha. Por isso que eu uso ele. E são alertas. Que tira. Você quando entra no site hoje, você entrar no site da Hostnet, vai lá, www.hostnet.br Se você ainda não recebeu dessa pergunta, vai aparecer logo na barra de navegação a pergunta. Você deseja receber notificações web dessa página? Se você colocar sim, a gente vai ter um recurso para quando a gente tiver uma novidade no blog, tiver um ebook, alguma coisa, a gente pode ter uma notificação que vai pelo browser. Então, quando você abre o browser, vem aquela notificação. Só para te dar um exemplo, Guanabara, eu ativei isso recentemente no site da Hostnet. No primeiro dia, 300 pessoas se inscreveram para receber. Então, assim, se eu continuar nessa toada, ao longo de 10 dias, talvez eu tenha 2 mil pessoas e isso é legal que você tem também uma noção de quantas pessoas estão abertas, né? Abertas e confiando em você, né? Para receber uma notícia sua, né? E isso é legal, porque assim, essas notificações, a vantagem, a grande vantagem é que você, o seu visitante pode até esquecer momentaneamente que seu site existe. Você que está aqui, está ouvindo, com certeza você fala, um tempão que eu não entro nesse site. Não existe mais isso. Sempre que esse site tiver alguma coisa que ele julgue importante para você, você pode fazer isso. e você como desenvolvedor pode incorporar isso nos sites. E não é uma ferramenta invasiva, né? É uma ferramenta... Ela é um pouco invasiva. Mas a pessoa aceitou a receber. Sim, ela aceitou e ela pode se descrever a qualquer momento. Mas não é uma coisa que pula na tela dela e que ela tem que parar o que está fazendo. Não, é no cantinho em cima do relógio. Então, mas aí vamos usar... Ela é um pouco invasiva, mas você permitiu. Então, estamos falando de HostNet. A gente aqui pensou, poxa, a gente tem noção de que é um pouco invasiva, então não vamos ficar enchendo o saco das pessoas. Porque a tendência é você ficar enchendo o saco e a pessoa se descrever também. Então você tem que usar esse recurso. Vamos tentar mostrar o que realmente o nosso creme de la creme, o melhor que a gente tem para falar hoje é isso aqui. Então vamos mandar esse disparo aqui. Não vamos mandar um disparo de 10 em 10 minutos. E aí, você tem hospedagem? E aí, você já está pensando em hospedagem? Eu não acho invasiva. Eu acho. Tem várias formas de usá-la, né? Porque, gente, o primeiro é o seguinte, isso é uma tecnologia. Então, a tecnologia você pode implementá-la do zero, o que exige um conhecimento e existem aplicativos, pode ser nas páginas, nas serviços, em que fazem isso por você. Então hoje, por exemplo, na OvestNet, eu estou testando OneSignal. Deixa eu botar um link aqui na página, em algum lugar, aí você vai encontrar OneSignal, que é uma das ferramentas, pelo menos eles dizem que é gratuita, por enquanto. É a que está fazendo isso. E aí, falando do OneSignal, OneSignal, para quem tem WordPress, tem um plugin dentro do WordPress, que é um plugin desenvolvido pela própria OneSignal, que você ativa, depois você bota a credencial e daí você pegar uma chave de API e colocar neles. E aí você diz o que você quer. Você pode dizer assim, ah, quando eu fizer um post, eu quero que automaticamente envie um push para os meus usuários. Ou você pode fazer uma mensagem de bem-vindo, enfim, você pode configurar o teu webpush dentro do teu WordPress, ou usar o site OneSignal.com, entrar lá no teu login, você consegue ver quantos tem inscritos e mandar. E tem outras também, tem o Push Crew, tem várias ferramentas, cada uma com sua peculiaridade, de ferramentas de notificação, são alertas para o site. Isso é uma ferramenta que não está 100% popular ainda, ela é relativamente... Está 100% compatível com a maioria, tirando o Edge, está 100% compatível, você chegou a testar no Safari, no... Olha, a gente, particularmente no OneSignal, a gente está em fase de teste, eu motei há pouco tempo, mas é assim, eu gosto assim, quando a tecnologia chega é quando você tem mais potencial de conhecer que depois o pessoal vai começar a cansar, não, vou rejeitar isso automaticamente, eu não quero nem ver, né, mas... É... Assim, só a possibilidade de você poder, de uma forma simples, poder notificar todo mundo que acessou teu site de algum recurso, de alguma coisa que você quer oferecer, de alguma coisa que você estudar, está totalmente ligado ao termo que a gente tem falado. Quer ver um site que eu tinha isso habilitado e eu, infelizmente, tive que desabilitar, eu gosto muito deles, mas é o pessoal do Tecmundo. Aham. Tecmundo, fui lá e ele falou, você quer receber notificação? Tá aí. Toda hora. Nossa. É toda hora e às vezes, assim, saiu uma notícia de manhã, eu recebi a notificação. A mesma notícia. Aí de tarde, falou, você leu essa notícia? E aí de noite, você leu essa notícia? Nossa. Nossa, eu me desabilitei e eu tomei um nojo do negócio que eu não habilito. Então, assim, quando você for usar isso... Não, mas se você for acessar um site que você consome, que você gosta, tipo, provavelmente você vai botar lá. Pô, eu gosto dos caras, mas eu tinha lido a notícia de manhã. Não, mas daí eles usaram de uma forma exagerada. Sim. Mas eu tô dizendo assim, se você pegar um uso inteligente... Sim, então é isso que eu tô falando. Mas assim, por exemplo, eles faziam isso com uma notícia, só que eles lançam 15 notícias por dia. Uhum. Então eu recebi a notícia de manhã, aí de tarde eu recebi uma notificação de cada notícia que saiu de manhã. Aí foi brava. E de noite, uma notícia de cada notícia que saiu de manhã. Aí assim, acabou me irritando. Então a dica que eu vou dar é o seguinte, que se você usar isso... Seja educado. Assim, habilita você mesmo essa notificação e vê se ela não tá te irritando, sabe? Então isso é importante. Isso pra toda ferramenta, cara. Não tem como fugir. Por exemplo, alguns sites usam isso com mais tri. Algumas estão me irritando. Aquele plugin que você tem de quando você tá movendo o mouse pra cima no intuito de sair. Alguns é assim, quando você passou daquela barrinha, ele, opa, toma aqui um negócio. Isso eu já acho mais invasivo, porque é um pop-up que você tem que fechar, você não consegue mexer no site sem... Mano, não sei se você já virou uns que você tá no meio da página, você subiu um pouquinho, às vezes você quer ir lá clicar no home, clicar no principal lá. Ele acha que você tá indo embora. Tipo, é uma carência desgraçada e toda hora pula aquele negócio. Então, é aquilo que a gente tava falando. Toda ferramenta é boa se você usar bem. Isso. Né? Então, além de saber usar, além de conhecer a ferramenta, use com moderação, porque as pessoas podem se irritar e aí é aquilo que o Cauê falou. Vou dar um exemplo assim, tem uma ferramenta de push que o nome dele é Shoppack. Todos os e-commerce estão usando. É uma empresa que ela faz a inteligência de quem tá fazendo compra e abandona o carrinho. Então, eles criaram um algoritmo que, tipo, baseado assim, o cara abandonou o carrinho, ele vai gerar, como a Amazon, vendas similares. Então, ele vai criar um algoritmo em que ele puxa produtos, alternativo, o cara que abandonou o carrinho pra tentar aumentar a retenção do carrinho que o cara saiu. Então, ele usa a própria navegação do usuário pra gerar mensagens específicas pra determinadas compras que o cara fez. Entendeu? Show de bola. ele começa a usar de uma forma mais inteligente do que simplesmente ser um compilador de notícias, né? Tipo, mas aí uma ferramenta específica chamada Shopback, uma ferramenta de push também, né? Que dá essas notificações, mas com um algoritmo voltado pra vendas. Eu tô pensando aqui, sabe esse negócio, por exemplo, esse negócio da notícia que eu te falei? Eles lançam, sei lá, 15 notícias por dia. Em vez de ele falar assim, você viu essa notícia, você viu essa notícia? Por que que no final do dia, eu não sei se, né, podem ter feito isso, tô criticando sem saber. Botou assim, olha, hoje tivemos 15 notícias muito importantes e mais de 5 mil pessoas viram. Que tal você fazer uma visita pra gente? Então, você relembra o cara. A notificação não é pra você encher o saco do cara, a notificação é pra você lembrar do cara e falar assim, você esqueceu de mim? Olha aqui, sabe? Ou então pra você impactar ele com o conteúdo novo que você tem. Sim. Um e-book, um lançamento de podcast. Exatamente. Por exemplo, eu vou habilitar você lá no HostCast, você vai lá entrar no HostCast, quando esse podcast já é lançado lá, eu já vou ter habilitado o push, aí você vai lá e coloca lá, quero receber notificações. E a partir de agora, combinado aqui com a gente, toda vez que a gente botar um podcast novo, a gente vai mandar uma notificação pra você. Isso é bom. Aí você entra lá e tem uma utilização. Tem gente fazendo essas notificações, eu inclusive falei com o Cauê hoje, na hora do almoço, eu tô pensando em criar um robô pra Facebook que me faça isso. Legal. Também é uma ferramenta. Qual é o nome daquela ferramenta que cria robô? A ferramenta pra criar um robô no Facebook, né? É o manichat.com Então você consegue criar o fluxo. Hoje, os robôs, assim, existe uma discussão muito, muito assim, agora a gente tá mudando a ferramenta. Sim, sim, sim. A gente tá falando sobre notificações, né? Sim, sim. É que daí já não é push, que era o que eu tava falando, mas agora, então, vamos pros robôs. Vamos pra próxima. Agora, o robô. Falando sobre robô. Robô, tá em moda, né? Falar sobre os robôs. Só do Facebook, Watson, robô por voz, a Siri. E aí, Siri? A minha Siri não tá falando nada. E aí, Siri? E aí, Siri? Nem a minha, né? A sua. E aí, Siri? Ela tava aqui falando sozinha agora há pouco. Me fala uma ferramenta boa de marketing digital aí. O mais bem avaliado é Central Cópia Digital e com a Maria Quitéria, mas eu não sei qual é a avaliação. Você vê como não funciona nada, né? Eu quero ser o seguinte, quantas vezes, Guanabara, você usou a Siri e funcionou bem, como você esperava? Não, é uma bosta. Uma bosta. O Ok Google funciona melhor. Não, esse é um exemplo de robô que não funciona. É, o do Google é melhor. Muito melhor, muito melhor. Infinitamente. Mas, assim, apesar de a despeito de tudo que tá sendo feito pro robô, tem-se observado um resultado muito positivo com robôs de atendimento. Que dizem claramente que são robôs. Que dizem claramente que são robôs e que eles não esperam um comando de voz específico. Sim. Eles são menus. Isso. É, pequenas Uras em que você consegue, através da Ura, direcionar o robô exatamente pro que você quer. Sim. Então, como o Guanabara falou, a ideia dele é a cada aula, o robô do Facebook dele poder dizer, ó, sua aula já tá aqui pra você achar. É, como o YouTube ele tá com problemas de notificação, todo mundo tá reclamando, eu tava pensando em eu mesmo falar assim, olha, você quer receber notificação? Acessa esse robô aqui que aí ele pode até pedir, fala, ó, o que você quer saber? Ah, eu quero saber sempre que o Guanabara lançar uma aula. Pode ser qualquer vídeo. E aí eu queria criar uma, como você falou, uma Ura, um menu de atendimento e o cara, sei lá, ele simplesmente vai receber uma mensagem quando sair. Fala, ó, você pediu pra eu te avisar que tem aula. Toma aí uma aula. Era isso que eu queria. É, tem várias pessoas usando os robôs de Facebook, principalmente, de uma forma inteligente. Eu até quero fazer aqui no suporte da Rochonet também, pra segunda via de boleto e tal, auxiliar o cliente na navegação pra os robôs de atendimento eles são bem eficientes. É, o Cauê mostrou no último treinamento das franquias aqui, eu achei muito maneiro, é porque assim, as pessoas acabam se irritando quando você cria um robô que quer parecer um ser humano. E aí o legal é, tipo, o robô usar de, não só de bom humor, mas usar de uma forma que ele diga, olha, eu sou um robô, eu tô te atendendo. A qualquer momento, você pode, por exemplo, na Rochonet, ó, eu sou um robô. Se você quiser conversar com uma pessoa, abre um chamado aqui, ó, tem esse link aqui. Se você quiser, eu posso te ajudar, mas eu sou um robô. Você mesmo tinha falado isso, né, que pra, uma das características de quem cria um robô é que o robô diga claramente sou um... Não tentar enganar o usuário porque não vai conseguir. O usuário, ele vai querer uma necessidade, o robô não vai conseguir entender. Exatamente. Eu tenho um roteiro aqui. Se o meu roteiro te atender, ok. Se não te atender, o caminho pra você falar com uma pessoa é esse daqui, tá? Então fica, fica interessante. De novo, o nome da ferramenta que eu já esqueci? É Manichet. 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 Então, existem muitas outras, né, mas essa Manichet é a que o Cauê... Hoje é a mais popular. É a que eu vou começar a estudar pra isso. Tem uma conta gratuita, você pode começar de forma gratuita, então... Show de bola. Não é open source, é um serviço web. É. Assim, pensando nessa, já que o assunto é notificações, a primeira notificação antiga, né, é o e-mail. É o e-mail. Quero assinar a newsletter de não sei o que, e aí tinha lá... Então daí eu vou cair pra uma outra ferramenta que eu conheci agora, você não vai conhecer ainda, mas chama... Você tá me chamando de burro? Sumor. Conheço Sumor, dois gordos se empurrando. É, dois gordos se empurrando. Exatamente. Vocês estão assim, um ponto. E ela é uma ferramenta interessante, ela também tem um plugin pro WordPress, se você quiser instalar ela, você instala o plugin, Tô achando que a Cauê tá sendo patrocinada pelo WordPress Design. É, deve ser. Eu ganho a minha vida vendendo o WordPress, então... Mas o que que o Sumo faz? O Sumo faz, ela cria pop-ups elegantes pra tentar, assim, você tá no meio da navegação de um blog. Sim. E daí você vai estar naquela saída, ele fala assim, você quer receber nossa novidade primeiro? Sim. Ele tenta criar ações de engajamento pra poder coletar o e-mail do usuário e a partir do e-mail do usuário você está... Formou um lead aí, e ela tem pop-ups bonitos, né? É uma versão, assim, é uma ferramenta paga, tem uma versão gratuita, tá? Mas ela, pra quem tá começando e tá, eu não consigo captar o e-mail call to action, né? Você conseguir gerar a base pra você enviar os e-mails, daí são vários processos, né? Que você passa, mas como a gente falou assim, me envia a newsletter, né? Aquela newsletter, ela continua tendo valor. Sim. Hoje, você vai ter que tomar muito mais cuidado com a newsletter, porque como existem muitos tipos de filtro de spam, você tem que ser muito eficiente na hora de ter um e-mail bem configurado. Tá complicado. Na hora de gerar o conteúdo. Às vezes, o pessoal faz um e-mail que é uma imagem inteira. Daí, a imagem toda é considerada conteúdo promocional, aí o e-mail já não te entrega no inbox. Quer ver uma ferramenta que me ajuda pra caramba? É parceira do Cauê já há muito tempo. É a ferramenta de e-mail marketing que a Hostnet usa. A Dynamize. A Dynamize. Cara, é impressionante. Eu uso muito pra me comunicar com os apoiadores das campanhas, pra entregar prêmios. Então, por exemplo, eu tinha que entregar essa semana um vídeo que vai sair semana que vem e eu entrego antes pra quem ajudou. E aí, eu escrevi, aí, escrevi do jeito que vocês sabem que eu escrevo, um jeito mais informal e tal. E aí, no final, ele falou assim, olha, você usou algumas palavras que não foram legais. Que vão caíram legal. E me deu uma lista. Pá, 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 pá. Aí, eu fui trocando, algumas ainda caíram de novo. E aí, no final, ela falou assim, olha, parece que tá tudo bem aqui. Então, assim, a ferramenta, tipo, eu poderia ser um bonzão e falar, ah, eu sei escrever meu próprio e-mail, pô. Mas a ferramenta me ajudou, sabe? Aproveitando, nessa mesma categoria, tem um site em que ele, você, quando você entra no site, ele fala, envia o teu e-mail, tua newsletter. O texto que você escreveu? Pra esse e-mail é isso aqui. O nome dele é mail-tester.com. E daí, você envia o e-mail pra ele, o teu e-mail promocional, e ele faz uma análise do teu e-mail e fala, o teu provedor do livro é English, você tá usando palavras que não deveriam. Ah, você manda um e-mail, você não copia e cola o texto. você manda um e-mail porque ele vai analisar, inclusive, o... O sender, né? O sender, né? Tipo, ele vai analisar. Ah, você tá usando muita imagem. Então, ele te dá uma nota pro teu newsletter, pra tua newsletter, entendeu? Que maneiro. Essa eu não sabia, não. É simplesmente mail-tester.com. É grátis. Aí você consegue, ela tem um número de consultas por dia que você pode fazer, você não pode fazer um milhão, mas... Você é uma pequena empresa, você consulta, você manda menos de... Sim, atende o oito e-mail que eu faço, eu dou uma listada, uma... Você envia pra ele antes. Uma analisada antes, aí ele... Pô, que show, não sabia disso não, vou testar também, além do da Dynamise. É interessante, ele faz a análise do teu conteúdo. Assim, a gente falando de uma ferramenta que é extremamente poderosa. E-mail marketing ainda é o que mais converte. É. Se você for assim, o que qual é... Se eu fosse, eu tinha que investir em alguma coisa. Se você não pudesse investir em mais nada, só em uma. Seria e-mail marketing. É mesmo, cara. É, porque e-mail marketing primeiro é o seguinte, você tendo o e-mail dele, você tem infinitas possibilidades de poder entrar em contato com aquele usuário. É lógico, você tem que observar uma política de privacidade, aceitar que ele receba os e-mails, ter o link para ele poder se remover da lista, mas ele é uma forma muito poderosa de chegar no usuário se você tiver um provedor bem configurado, se você tiver uma mensagem bem relacionada. Então, é uma forma... O push, por mais que eu tenha a poder notificar, se o cara limpar o browser dele, limpar o cache, tudo, eu já perco a permissão. Já era. Se o cara... Se o cara... Se as regras do navegador mudarem... Já era. Você não sabe quem é. Você sabe que aquele navegador aceitou receber, mas você não sabe quem é. É um... No e-mail você sabe quem é. Isso. No e-mail você sabe... Não, aquele cara sempre abre os meus e-mails. Aquele cara nunca abre meus e-mails. Eu não tinha pensado nisso. Pense nessa estratégia aí do push. Depois que a pessoa cadastrou, você ainda tem informações de sexo, idade... Muitas vezes você consegue entrar no formulário. Exatamente. Você pede uma pesquisa de satisfação. Você consegue interagir com o usuário. O ideal é você conciliar todas as ferramentas. Então, assim, eu acho que as notificações de push somadas a essas ferramentas de call to action para coletar o e-mail como o Sumo, né? O Sumo... São ferramentas poderosas que podem te ajudar a chegar numa... Poder um engajamento maior, né? Eu acho que são ferramentas que a gente está aí sugerindo. Tem muitas ferramentas de e-mail... Não só de e-mail, mas de marketing digital, né? A gente mesmo falou, agora seguindo o Sem Rush, que a gente falou pra caramba. Sim, no último episódio. No último episódio. Ferramentas de SEO. Aí de SEO tem Sem Rush, tem vários plugins, tem SEO Moz. Google Analytics. Google Analytics, que é de graça. 100% grátis. Esse é um ponto legal. Antes de você ir para as ferramentas pagas, explore bastante as gratuitas. A gente tem um curso de marketing digital do Google, que eu vou botar aqui o link, que é um curso de marketing digital bacana, online, gratuito, do Google. Com certificado. Com certificado, com tudo que ensina esses conceitos. Então, são ferramentas, cursos que vão te ajudar a ter uma base para se desenvolver nesse negócio. É porque, assim, comprar ferramenta não é garantia de sucesso. Não. A gente tem um grande problema de, não, agora eu comprei, pô, estou pagando, né? Tem muita ferramenta. Agora sucesso já bateu. E toda hora tem uma ferramenta nova. E às vezes as pessoas não se atentam, que tipo, cara, eu tenho que saber usar o que eu já tenho para poder... Por exemplo, a gente tem o Sem Rush, mas teve uma época que a gente estava reformulando o site que eu falei, olha, cancela o Sem Rush por enquanto. Sim. Porque não adianta eu ter o Sem Rush se eu estou fazendo uma mudança estrutural, que eu preciso é o seguinte, eu preciso, depois que eu terminar a estrutura, essa mudança estrutural, esperar um pouquinho, fazer uma análise e fazer correções. Então, às vezes, você precisa fazer coisas que as ferramentas não te dizem. Tipo, a ferramenta não fala, olha, mude a estrutura completa do seu site, mas você vai ter que perceber que, assim, pô, essa aqui não está totalmente desconsível? É a pergunta, dá mais trabalho eu refazer ou eu ficar corrigindo um por um, né? Chegamos aqui a fina flor do negócio, aquele que a gente estava aguardando até o final, e para falar dele, cara, que é uma ferramenta que todos nós nos apaixonamos por ela, mas o Cauê, o Cauê está louco com a ferramenta e realmente ela é muito boa. Inclusive, a gente vai, já começou, né? Quando você está ouvindo, já começamos o manual completo, não completo, completo, mas... Nunca está completo, né? Nunca está completo. É, o manual avançado. Dessa ferramenta. Eu vou dar todas as honras para o Cauê porque ele gosta muito dessa ferramenta e foi a ferramenta de 2017 da vida dele. É isso, eu estava falando para você, a partir de agora, todo final do ano eu quero chegar e não dizer, não, essa é a ferramenta mais bacana que eu trabalhei, que eu conheci. E quando a gente fala de marketing digital, um dos temas que se fala muito é automação de marketing, funil de vendas... Fala muito... É recente, né, Cauê? Sim, recente, é. Muito recente. É o início, né? E daí é funil, estágio da venda, né? Como converter, o lead, né? Todas essas palavras que se tornaram tão popular quando a gente misturou vendas e internet, né? E no meio disso, assim, hoje existem ferramentas proprietárias, mas existe uma ferramenta que para mim é como se fosse um WordPress nascendo, né? Que é o Maltic. E o Maltic é uma ferramenta de automação de marketing que te permite fazer nutrição de leads, permite... Muito do que eu falei aqui que o Sumo faz, o Maltic pode fazer também, os dois podem trabalhar bem juntos. Exatamente. Cauê, vamos fazer uma breve explicação sobre o que é automação de marketing? Sim, claro. Automação de marketing é você definir a partir de informações que você tem do usuário ações de engajamento para o usuário. Então, por exemplo, a pessoa baixa um e-book, né? Isso é um mais tradicional que você vê todo hoje, muito popular assim, baixa um e-book sobre como comprar um apartamento. Aí naquele e-book vai ter dicas de financiamento, vai ter dicas de como escolher o banco, como escolher o apartamento, o que levar em conta e no final vai falar de uma construtora. E para baixar aquele e-book foram feitas algumas perguntas. Qual o seu e-mail? Qual o seu nome? Você já comprou um apartamento? Até quanto você quer gastar? Até quanto você quer gastar? E a partir dessas informações que eu tenho do usuário, eu vou criar campanhas para disparar outras ações. Exatamente. Então, por exemplo, uma campanha da Hostnet, se o usuário diz que já tem o domínio, não adianta nada para ele eu falar para ele que olha, a Hostnet ele tem o domínio graça. Você sabe o que é um domínio. Você já tem o domínio. Mas se eu pudesse falar para ele, olha, você tem o domínio, o domínio não está com a Hostnet. E se você quiser trazer para cá, eu te dou um mês de graça. Isso aí. Porque eu posso trocar o mês de graça pelo domínio graça. E daí eu mando o primeiro e-mail para ele e eu vejo que ele não clicou no meu e-mail. Ele não teve ação nenhuma. Então, daqui a três dias eu vou mandar uma outra ação para ele, olha. Diferente. Tudo bem. O domínio não te interessou. Mas crescer no teu negócio é importante? Você acha que é importante estar na internet? Você acha que tem um site? Aí, se o cara provavelmente vai ter um conteúdo, ele vai clicar. A partir do momento que ele clica naquele usuário, você pode dar pontos para aquele usuário no teu sistema interno. E dizer, olha... É um sistema automatizado. Esse cara abre meus e-mails. Esse cara entra no meu painel de controle. Então, quando entra no meu painel de controle, eu vou dar dez pontos para ele. Quando ele preencher um formulário meu, eu vou dar tantos pontos para ele. Cada e-mail meu que ele abrir, eu vou dar tantos pontos para ele. O tempo de navegação. Ele avisa e tomou uma notícia no meu blog, eu dou um ponto para ele. Então, uma ferramenta de automação de marketing bacana, por exemplo, como o Maltic, você clicar nos teus contatos, poder organizar assim por última interação. E você consegue ver os caras que estão navegando no teu site. No momento, naquele momento. Naquele momento, o número de pontos que ele está, em qual página ele está visitando. Então, tipo assim, imagina que antigamente, por exemplo, existiam... Existem, né? Hoje, trabalhando com redes, isso existe. É uma realidade real. Realidade real é ótima, né? É uma... Tem uma questão mínima. É uma realidade digital. As pessoas ligarem, não, vou ligar para todos os caras. Quando, na verdade, você poderia se concentrar naqueles que... Mas estão propensos a comprar, né? O ideal, inclusive, assim, numa venda é o seguinte, você conseguir, nutrindo, o que a gente chama de nutrição de leads? A gente enviar conteúdos relevantes que... Vão despertando, né? ...a entender que, assim, é o momento ideal que ele está pronto para a venda. Então, olha, ele já visitou tantas páginas, ele já viu um vídeo, agora eu vou tentar vender alguma coisa para ele. Hoje, essa estratégia de lançamento é muito popular, né? Como, ah, eu envio um vídeo, aí eu convido ele para um webinário, aí do webinário eu vou dar três aulas gratuitas, depois da terceira aula eu vou te dar. Então, assim... Aí eu vou te vender um curso e dizer que você já tem só três vagas. Isso, exatamente. Anda logo. Olha, assim, o que que o mal... Aí o melhor, o melhor. Só tem três vagas. Amanhã acabam as vagas. Aí amanhã você... Aí você fala, ah, então deixa para lá. Na outra semana ele fala, olha só, abriu uma vaga especial para você aqui. Na verdade, não vendeu nenhuma, mas é isso. Mas, assim, o que que o malte, que, por exemplo, como que ele funciona, tá? Ele é um agregador de várias coisas que a gente veio falando aqui ao longo. Porque o malte, que ele faz o envio de disparo, o disparo de e-mail, então ele... Ele faz, às vezes, de uma ferramenta de e-mail marketing. O malte envia as notificações de push e é integrado com o Ansignal, que eu falei aqui. Então, o malte, que ele é uma ferramenta seguinte, como que ela funciona? Primeiramente, quando você entra num site que usa o malte, quando você, a partir do momento que você entra naquele site, ele vai botar um cookie na tua máquina. Sim. E a partir daquele cookie, ele sabe que você está indo e está voltando. Mesmo que, a princípio, eu não saiba quem é você, eu sei que você é uma pessoa única. Você já está sendo registrado ali. Está registrado, está na navegação da usuária. Então, de repente, veio na página da Hostnet, por exemplo, tem lá um baixarão e-book. E quando você baixa o e-book, você dá o teu e-mail, dá o teu nome. A partir daquele momento, o malte que torna você um usuário identificado. Você não começa a registrar dali. Você olha e fala assim, ele já fez isso nos últimos três dias. Esse é o Joãozinho. Você pega o histórico dele. E daí você começa a pegar o histórico dele e começar a criar a campanha. Então, eu entreguei um e-book para ele. A partir daquele e-book, eu entreguei algum conteúdo, fiz uma chamada para ele falar com um especialista, encaminhei, de repente, aquele contato baseado em tantos pontos que ele tem. Eu criei um gatilho, dizendo, se ele tiver tantos pontos, encaminha para alguém fazer uma ligação para ele. Se ele preencheu, dizendo que a empresa dele precisa criar um site nesse mês. Ele tem até um papel um pouco parecido, à medida que você vai avançando no trabalho, com ele de CRM, né? De gestão de relacionamento com clientes. Ele envolve esse processo também. Ele também inclui essa parte de CRM. Inclusive, ele pode ser integrado a CRMs. Então, se você, a partir desse momento aqui, eu quero que abasteça o Sugar CRM, o RP CRM, enfim. Você tem hoje várias integrações que o Malte tem API que permite integrações. Hoje, por exemplo, os clientes da Hostnet, através de uma API, são abastecidos o Malte que é abastecido por ele. Então, por exemplo, alguém fez o cadastro da Hostnet, mas não fez uma compra, ele vai entrar numa campanha e vai receber um e-mail meu avisando que, olha, eu vi que você não fez o cadastro, eu estou te dando aqui umas dicas de como escolher um bom domínio de internet. Olha, que daí no outro dia não foi, não é cliente da Hostnet ainda, olha. A importância de ter um site. De ter um site. Então, eu vou criando toda uma história. A partir do momento que ele se torna cliente, eu troco ele de segmento e troco a campanha. Sim. Então, aí eu posso ter um e-mail específico. Olha, eu vi que você abriu a conta na Hostnet. É o mínimo que se espera, né? É o Hostnet. Você pode usar HTTPS no seu site, isso é importante. Então, eu dou dicas para ele. Ele continua sendo alimentado, mas por outro motivo, né? Exatamente. Então, o que o Maltic faz? Ele permite você gerenciar os teus contatos, integrar eles a ferramentas. Hoje, por exemplo, um formulário de Facebook, as informações caírem dentro do teu Maltic. Aquelas notificações que a gente vê, elas serem enviadas por dentro do Maltic através de integrações, né? Você vê, tem como no Maltic daquela notificação saber se o cara abriu, se o cara não abriu, se estiver a ver isso? Eu acho que saber quem abriu não tem como saber. Ainda não, né? Mas provavelmente ainda não, mano. É, enfim, se você botar uma imagem ali, enfim, eles vão... A tecnologia, ela está sempre... E eu não sei se você falou, mas acho que você falou, mas isso custa caro, né? No geral, essas são ferramentas caras que eu sei, o que eu falo, Manabara, para mim, ele é muito parecido com o que aconteceu com o WordPress. Existia uma ferramenta de criação de sites que não eram baratas e que as pessoas usavam e, de repente, surgiu uma ferramenta open source que permitia a criação de plugins que cada um podia fazer a sua personalização que é exatamente o estágio que aconteceu com o Maltic. Cara, o Maltic, ele é 100% grátis. Isso é muito bom, né? É, ele é open source. É open source. Ele é primo do WordPress. Ele tem um plugin para o WordPress para você poder integrar os formulários, né? Uma coisa bacana no Maltic, quando você tem o Maltic, os formulários do seu site você gerencia por dentro do Maltic. Então, precisa adicionar um campo no formulário do Maltic. Não precisa abrir o arquivo PHP, contact form e criar lá a chamada. Não, você vai criar dentro do Maltic o campo e daí a chamada do campo do formulário. um JavaScript e quando você cria um formulário você define as ações. Eu quero que os dados sejam enviados para o fulano de tal que é tipo o vendedor quero que o vendedor ligue quero enviar um e-mail para o cliente automatizado dizendo olha, recebi teu contato aguarda um pouco que a gente vai ligar enquanto isso vai vender esse material vou cadastrar ele num grupo específico e a partir daquele grupo vai ser iniciada uma campanha específica para quem ele tem. Exatamente. Então isso tudo te dá um nível de experiência de um nível de conhecimento do usuário muito automatizado que te permite melhorar o processo de vendas das empresas, né? Exato. Essa é uma ferramenta que eu vi... Ele aplica uma inteligência, né? Então, eu vi isso no trabalho. Todo hostcast eu tenho que vir aqui quase e dar minha experiência em loja. Eu fui uma vez na loja da Apple e eu não sei se vocês já viram se vocês que são ouvintes para a galera daqui do Rio de São Paulo que tem loja da Apple na cidade. Eu não sei se você já viu quando você entra numa loja da Apple você não é incomodado por vendedor nenhum. O máximo que ele chega foi assim, ó meu nome é fulano se você tiver dúvida sobre qualquer coisa me pergunta. Tranquilo. Teve uma vez que eu estava olhando aí comecei a olhar só olhar pelo amor de Jesus Cristo que eu não tenho dinheiro para isso. Aqueles drones aqueles drones eu achei muito maneiro tem um Mavic que é um pequenininho que cabe na palma da sua mão eu falei, puta vou ler esse negócio virei e comecei a ler aí eu fiquei, sei lá três minutos ali lendo o mini manual que tem atrás veio uma vendedora falou assim desculpa me incomodar mas se você precisar a gente abre esse drone agora e eu te ensino a usar ele a gente abre ali no canto tem uma bancada ali eu te dou uma aula de uma hora desse negócio se você quiser não precisa comprar não se você quiser se você falar eu quero a gente senta ali agora eu te dou uma aula eu achei aquilo tão maneiro eu falei, caraca cara é uma parada tipo, ela não ficou e aí? olha que bonito o seu sapato olha que bonita essa roupa vai ficar lindo em você não, é tipo não é assim esse negócio é muito bom não, olha só a gente abre essa caixa aqui agora não precisa comprar você não tem obrigação de comprar e eu te dou uma aula disso aqui vai voar faz isso faz aquilo outro e o Malte que consegue fazer isso você consegue ver lá por atividade você pode ver que o cara tá lá na página pesquisando sobre compra de domínio você pode entrar em contato mandar um e-mail pro cara ou sei lá você pode gregatilhos se você tá numa página de SEO eu vou mandar um e-mail pra ele dizendo olha, eu vi que você visitou uma página e eu tenho esse e-book que tá relacionado eu vi que você se interessou em tal coisa é exatamente isso que aconteceu na vida real comigo só que o melhor a Apple teve que pagar aquela funcionária e aquela ação ficou na minha mente e na mente daquela funcionária se no outro dia eu pegar aquele Mavic lá e aquela mulher estiver lá provavelmente ela vai lembrar de mim e se for o dia de folga dela, se não for no termo dela as outras vendedoras não sabem tantas pessoas baixaram o teu e-book ele me dá um gráfico de quantos downloads aquele material tá tendo com o dia então ele é uma forma muito poderosa e é muito engraçado até como consumidor eu uso isso online quando eu sei que é uma empresa maneira que tem a automação de marketing eu ensinei isso pro Ramon outro dia tem uma empresa de cursos que eu não tô lembrando o nome não é que eu não quero falar não, não tô lembrando tira não, não tô lembrando mesmo agora se eu ficar tentando lembrar enfim é uma empresa de cursos eu já comprei uns 5 cursos com eles são cursos muito bons só que eu comecei a perceber no segundo curso que eles tinham uma ótima ferramenta de automação de marketing porque ele começava a perguntar se o meu curso tava legal começou a me mandar mensagem de outros alunos que fizeram esse curso que eu comprei e eu falei isso é automação de marketing o segundo curso que eu quis comprar eu fui lá botei no carrinho eu adoro fazer isso também loguei e não compra e não comprei só pra ver o que vai acontecer aí eu fiquei analisando deu a primeira semana o cara eu vi que você comprou mas não sei o que hum, tá aí aí eu entrei lá de novo botei no carrinho de novo deu duas semanas o cara me deu 50% de desconto eu fui lá e comprei todas as vezes que eu quero comprar curso com eles agora eu vou lá ainda bem que eu não lembrei mas eu vou lá boto no carrinho tiro e espero 5, 6 dias o cara vem com o e-mail com metade do preço cara então isso é foi até o que o Cauê falou né das lojas virtuais né desses sistemas shopback assim de remarketing né ferramentas de remarketing remarketing também é um negócio poderosíssimo agora o Maltic ele não é uma ferramenta online tipo assim não é um serviço que você paga pra alguém e usa é uma ferramenta como wordpress você tem que instalar no teu servidor exige uma configuração que não é tão simples isso mas você é capaz de fazer ela tem uma curva de aprendizado na hostnet hoje está disponível através de instalador de aplicativos você aperta um botão no private você consegue instalar por um botão e a gente está preparando um curso completo de Maltic né como gerenciar usuário o especialista o maior especialista do Brasil o melhor curso de marketing do mundo é o curso de marketing do curso em vídeo entendeu então o melhor professor que tem na internet inteira não tem nenhum professor de Maltic é realmente o engraçado é que eu fico implicando com o Cauê em todas as aulas de marketing o Cauê é um apaixonado pelo Maltic e tal gosta muito e eu fico implicando com ele é o primeiro nome e ele fica com tanto medo que eu fico falando isso que ele fica toda ó não sou especialista não tem o fulano tem o ciclante não é não isso tem que ver a minha cara eu entendo a ferramenta mas sendo bem claro eu sou um funcionário de marketing você estudou muito o Maltic aqui tem situações que as vezes envolvem programação que o Ramiro me ajuda parte de infraestrutura o André me ajuda porque assim o Maltic ele tem que ter um ambiente muito bem configurado para funcionar é não é qualquer lugar que roda eu vou instalar o Maltic no meu provedor de ambiente compartilhado o e-mail dele está preparado para enviar fazer um disparo de e-mail com o Demark se não tiver você cai num desse filtro de spam já era se você não souber configurar eu me garanto no Maltic porque a Roshnet tem uma equipe de infraestrutura muito boa tem uma parte de programação muito boa então as vezes os problemas que eu tenho eu vou atrás das pessoas que possam me ajudar e assim pode ser com você que está escutando também e o legal é que toda essa experiência do Cauê todo o sofrimento dele todo o documentado não, todo o sofrimento do Cauê levou a um procedimento de instalação que seja melhor sim, sim e isso não está reservado só ao Cauê hoje o cliente da Roshnet quando ele aperta o botão instalar replica-se toda a experiência todos os procedimentos que a gente tem por exemplo isso é legal o Maltic não funcionava bem em subdiretórios o Maltic tem que ter algumas diretivas no PHP ativas já é tudo automático antigamente assim, na primeira vez não foram bem no instalador depois eu fui descobrindo funções e a gente vai passando isso para poder fazer a instalação da forma mais simples funcional para o cliente porque não é uma ferramenta fácil ela exige vários recursos hoje é todo cliente private todo private todo cliente que é private o Maltic não funciona bem pela gente compartilhada então você vai ter dificuldade vou botar no meu cloud no DigitalOcean bom, aí você vai ter que saber rodar um servidor de e-mail bacana usar o DMARC DKIM SPF que são configurações de infraestrutura que precisam estar usar o HTTPS isso porque são formulários então se você não usar o HTTPS você vai ter um monte de possíveis problemas não é só conhecer diria que o Maltic não está ainda na simplicidade de instalação e configuração que o WordPress é hoje sim, vai chegar assim, eu vou dizer assim para você que está ouvindo fazendo a instalação pelo instalador é simples e daí fazendo o curso que eu e o Guanabara estamos preparando você vai conseguir usar já está já começou o curso você pode ir no site do Curso em Vídeo vai poder usar o Maltic numa boa fazer suas experiências e contar com a comunidade toda até sair do ano sexta-feira agora sexta-feira sexta-feira começa já bom, essa é a ferramenta mais bacana do ano com certeza absoluta é muito show eu tenho certeza que ela vai crescer eu fico implicando com o Cauê eu fico brincando com ele mas é uma senhora ferramenta cara, é muito maneiro muito maneiro mesmo as possibilidades que ela dá quando a gente vai apresentando os treinamentos de franqueadas os franqueados mesmo ficam caraca, nem sei que dá para fazer isso é verdade na Europa quando você acessa um site europeu e ele usa uma ferramenta como essa é obrigatório os sites darem o aviso tipo, esse site usa cookies para o histórico da sua navegação porque assim você tem acesso a um tal nível você está sendo monitorado do usuário que as leis europeias obrigam os sites a avisar que alguma coisa parecida está acontecendo só para você ter uma ideia eu até mostrei para o Cauê uma ferramenta que eu fiquei também embasbacado chamada Hotjar eu lembro que eu falei com o Cauê eu mostrei para ele o Hotjar ele não tem muito a ver o Maltic ele é mais poderoso mas o Hotjar eu tenho o Hotjar no curso em vídeo habilitado o Hotjar ele consegue dizer qual usuário acessou o site em que horas e inclusive você pode clicar e ver o vídeo ele grava o vídeo do que o cara fez dentro do seu site você não está gravando a tela do cara você está gravando você só monitorou a navegação o que ele navegou no seu site você não vai ver a tela do cara se ele abriu uma aba do pornozão lá você não vai ver ele simplesmente quando a sua aba do seu site abre você vê o mouse do cara e você consegue monitorar e falar assim ele passou o mouse aqui várias vezes então ele está interessado nisso tem uma outra ferramenta parecida que a gente já testou aqui que é o Crazy Egg que ele também vai mostrando o mapa de calor o mapa de calor do site onde a pessoa passou o mouse não é a mesma coisa do Maltic mas também já que a gente está falando mas também monitora de certa forma o andamento é para outro motivo talvez você talvez você está pensando assim se eu botar o logo da minha empresa em vez de na esquerda na direita qual será o comportamento e a posicionamento do botão teste AB isso é para outra coisa mas eu lembrei agora do Maltic com o Hotjar porque quando o Cauê descobriu o Maltic eu tinha acabado de descobrir o Hotjar e aí a gente ficou mostrando a ferramenta o Cauê mostrou lá o Maltic aí eu pensei assim está monitorando o cara e o Hotjar também faz isso aí depois eu vi que o Maltic tinha muito mais coisa de graça e o Hotjar ainda é pago o Hotjar ele monitora até 300 pessoas por dia passou de 30 pessoas ele descobre eu não gosto de falar que o Maltic é de graça porque eu acho que é o seguinte é de graça você fazer o download e instalar mas ele precisa de infraestrutura é a ferramenta é gratuita o ambiente para você rodar ela vai precisar de um investimento e muitas vezes você vai precisar de alguém para te ajudar a configurar a fazer os formulários eu acho que é melhor falar que ela é open source até porque não confunde os conceitos de grátis com software livre é verdade é que eu sou meio burro então está querendo dar um ar de gratuidade é não, mas é grátis cara ele é livre ele é livre eu tenho minha hospedagem a gente instalou no curso em vídeo eu não paguei nada e ele é uma ferramenta linda é isso entendeu? e você também pode ter isso é só você ser ou cliente private da Hostnet ou se você estiver em uma outra empresa de hospedagem você não paga a licença da ferramenta mas você vai precisar ou ter conhecimento ou de profissionais que te atendam e se por acaso você for cliente da Hostnet e de uma das unidades regionais e quiser orientação quiser uma dica e tal é só perguntar para eles que eles alguns estão se aprofundando também na ferramenta alguns estão no início começando a conhecer a ferramenta mas todos estão cientes de que o Maltic é uma senhora ferramenta para levar o seu negócio para um outro patamar você vai conseguir monitorar e gerenciar o que os seus potenciais clientes estão fazendo isso é muito maneiro aí só para terminar então o podcast eu vou pegar um texto do Mário Cortella e que ele fala que é o seguinte é o segredo a gente fala a vaca não dá leite é verdade como assim a vaca não dá leite é isso mesmo a vaca não dá leite você tem que tirar o leite você precisa acordar quatro horas da manhã ir no pasto entrar no curral cheio de fezes amarrar o rabo as pernas da vaca sentar no banquinho fazer o movimento certo exatamente esse é o segredo da vida ela vai reclamar vaca, búfala, cabra não dão leite ou você tira ou não o leite ou você tira ou não tem o leite hoje tem uma geração que acha que a vaca dá leite ela acha que as coisas são automáticas eu quero eu peço eu ganho a felicidade resulta do esforço a ausência do esforço gera frustração isso está rodando na internet dizem que do Mário Cortella mas a gente não tem como garantir nada provavelmente é desse jeito de falar assim o cara é mas é o que a gente está falando assim a ferramenta ela é de gra ela é dada ela não é dada ela está lá você pode usar mas você vai ter que se aprender a configurar você vai ter que aprender a usar e muita gente vai aprender a tirar o leite da vaca e vai vender o leite exatamente que é o que na Rostnite a gente tenta fazer a gente tenta aproveitar os recursos a gente vende leite agora? a gente vende leite 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 aí a questão é essa nada é absolutamente nada é dado é exatamente não existe almoço grátis não existe almoço grátis é por exemplo eu tenho uma assinatura da Rostnite eu sou private significa que eu já tenho o Maltic não você tem que ir lá você tem que instalar você tem que aprender você tem que gerar o conteúdo criar a história do cara eu costumo brincar que existe degraus a serem é por isso que o Maltic deixou por último o primeiro degrau você tem que estar na internet tem que ter um site o site tem que ter bom conteúdo aí você vai usando uma ferramenta pra fazer as notificações pra fazer o e-mail marketing pra coletar o e-mail do usuário pra poder enviar uma campanha então tudo gira em torno do conteúdo não e é uma ferramenta que você precisa de uma estratégia você precisa saber de que forma você vai alimentar exatamente a que leite em momento nenhum vai ter um botão não, você precisa pensar gerar conteúdo é perfeito então você precisa gerar o conteúdo você precisa criar uma sequência de disparos então primeiro ele recebeu isso agora ele vai vou falar sobre o tal assunto você tem que ter essa estratégia que o Cauê falou várias vezes substitui o trabalho duro exatamente como a Lizane diz quando a barra trabalhar dá trabalho exatamente então é isso acho que é isso temos as ferramentas agora tá todo mundo gênio aí do marketing final só sair fazendo tudo agora você só começar a estudar muito porque a gente tá daqui estudando você estudando aí também se você tem alguma ferramenta interessante e quer compartilhar com a gente coloca nos comentários desse podcast no lugar que você estiver escutando se você estiver escutando no site comenta no site o ideal assim é você entrar no site do Hostcast e deixar o seu comentário lá porque ele fica guardado pra posteridade pode deixar no YouTube? pode mas a gente não sabe o futuro do YouTube a gente não sabe a gente sabe o futuro do Hostcast o Hostcast vai continuar isso se ele vai estar no YouTube se ele vai estar no Facebook se ele vai estar ele vai estar distribuído lá agora onde você com certeza vai encontrar é sempre www.hostcast.com.br isso aí com HTPS notificação de push aí tudo bonitinho vai lá agora no Hostcast ó o Cauê prometeu vai lá no hostcast.com.br agora e vai lá e habilita sua notificação como a Lili falou vê se tá sendo muito chato pra você se deveria ó manda menos manda mais a gente não vai mandar muito a gente só vai mandar e o cara fala assim ó eu senti falta de receber uma notificação antiga tipo você já ouviu esse antigo de dois anos atrás é se você tiver a vontade pra receber esse tipo de notificação deixa a gente ficar sabendo fala ó seria legal a gente sei lá criar uma linha ouça que é a primeira temporada toda apertou e ele vai navega no site que tá tudo lá mas talvez as notificações ajudam a gente a ajudar vocês beleza e como todo final eu sempre faço a mesma coisa compartilha essa informação mostra pras pessoas no episódio anterior eu não falei mas depois eu lembrei e acabou que deixei pra esse episódio tem muita gente que participa das comunidades de marketing digital tem muitas comunidades muito legais de marketing digital no facebook em redes sociais tem marketing digital do linkedin bota o link disso quero pessoalmente agradecer muito o compartilhamento constante das pessoas nessas comunidades do curso de marketing digital lá do curso em vídeo tem um monte de gente falando assim olha só teve uma essa semana eu não vou lembrar o nome do cara mas eu agradeci tanto que eu fiquei muito feliz tá vendo esses gurus que te vendem em curso de marketing digital por 999 reais eles não falam isso aqui que esse menino aqui que é de tecnologia falaram dá uma olhada aqui e um monte de gente eu já conhecia eu já conhecia realmente um conteúdo legal foi nas bases e tudo mais e eu sou muito grato a isso coloca lá o link também da aula de malte porque pode procurar lá no curso em vídeo com certeza quando você tá ouvindo esse podcast não terminou ainda pode não ter terminado mas com certeza as aulas de malte que já começaram e já tem curso tem um monte de coisa então consuma nosso conteúdo e compartilhe com as pessoas assina o hostcast na sua ferramenta agregadora do celular então todo mundo no celular que tem esse agregador se você tem iphone já tem instalado se você tem android você pode instalar um agregador de podcast e ouvir além do hostcast um monte de podcasts legais se você gosta da mídia podcast assina porque tá crescendo pra caramba essa mídia novamente beleza? então muito obrigado pela sua paciência por ouvir a gente e a gente se vê no próximo hostcast tchau 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 tchau